Boa tarde rapaziada, beleza? Salve, salve. Boa tarde pra todos, que Deus abençoe. Camerazinha cheia. Aí ó. É? Entrei aqui dentro pra me refrescar um pouquinho, que dá muito calor. Obrigado a todos aí, ó. Acompanhando nós aí, pelo carinho, pelos comentários, pelo like. Isso aí, ó. É nóis rapaziada. Passei pra deixar uma boa tarde pra todos aí, ó. Só vim pegar aqui o negócio aqui no... No congelador aqui. Vou pegar um... Não sei nem onde tá. Olha aqui como é que tá aqui dentro. Ontem eu tava aqui, vocês viram, né? Ó. Aí já tá frio? Tirei o gelo aí, como é que tá o chão agora. Show de bola. Já tá criando de novo, galera, ó. Tá criando de novo. Mas é isso. Ótima tarde pra todos. Que Deus abençoe, hein? Esse peazona aqui. Como é que tá? Ótima. Cheio aí, tá vendo? Agora, bolinha gorda. Jacaré. Vira atrás. E aí? E aí? Tirei. 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 Obrigado.